Olá, meus amores! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou pintar essas duas rosas abertas. Eu espero que você me acompanhe nessa minha pintura, que você deixe o like, comentário, qualquer dúvida que eu respondo para você. Vou deixar no descritivo pincéis, tintas e o link de onde vocês acham os primeiros vídeos dessa composição. Como nos vídeos anteriores eu mostrei como faz o fundo, eu vou apressar essa parte, agora eu vou começar a fazer as folhas e os galhos. Bora lá! Esse aqui como se estivesse vindo do botão, esse do outro botão, esse da rosa virada, esse desta rosa aqui e esse aqui dessa rosa aqui. Agora eu vou fazer as folhas. Um verde com um pouquinho de sépia, para fazer bem escuro essa parte de baixo aqui. Mais sépia. o outro botão, o outro botão, Verde com sépia. Quando eu vou saindo para esse claro, só umas levas pinceladas. Aqui ainda verde escuro. Já juntei aqui o verde com o verde inglês. E daí, por mais escuras que estejam, dê uma claridade. Com o verde inglês. Acho que ficou muito escuro. Pegue e coloque os toques de amarelinho. Está pronto o fundo. Eita, que eu perdi um pouquinho da filmagem. Esqueci de colocar para gravar. Então, vou refazer essa parte. Fiz assim, assim, assim. Puxar essa pétala também. E agora, vou continuar aqui. Se você se sentir insegura com o pincel largo como o meu, que é para facilitar a minha pintura aqui e ser um pouco mais rápida, você pode fazer com o pincel menor. Neste momento, eu estou utilizando somente o vermelho escuro. Então, esta rosa está na frente dessa. Então, aqui, ó, eu já vou colocar um pouquinho mais escuro. Vou pôr o sépia aqui. E o resto, vou preencher com o vermelho. Ela vai ser um pouquinho mais escura mesmo aqui, que é para essa aqui realmente ficar na frente. Agora, é ir colocando a tinta conforme o desenho. E o desenho, para baixar, está no descritivo do vídeo, de onde baixar o desenho. Vai espalhando a tinta e já vai deixando as pétalas mais ou menos alinhadas, conforme o desenho. Lembrando que esse esfuma, esse vermelho, no sépia, no fundo. Com pinceladas soltas e esse pincel de cerdas duras, você faz isso muito rapidamente. Um lado diferente do outro, sem problemas. Essa aqui vou aumentar um pouquinho. E agora, eu vou colocar o escuro no copinho. O que que a gente... Perdi o desenho, certo? O que que eu faço? Marco onde é a metade da rosa. É aqui? Então, é aqui que eu vou fazer o copinho. Dá uns toques, assim, para ficar um vermelho bem escuro. Pouca coisa. E vai esfumando para dentro. Olha, eu esfumei, esfumei. Você pode esfumar com o pincel de cerdas macias. Mas, aqui mais forte. E daí, eu fui clareando. Deixei mais claro. Aqui embaixo de cada pétala, eu vou já fazer um escurinho. Aqui embaixo também. Todo esse escuro é sépia. Olha como já está com cara de rosa, certo? Vou escurecer um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou colocar o florescente. Vamos definir as pétalas dessas rosas. Aí, eu dou uma olhada geral no desenho. E eu vejo que aqui falta um pouquinho de escuro. Então, tudo a gente se ajeita. Vem aqui. Venho com o vermelho e o sépia. E faço isso daqui. Se a tinta não estiver macia, coloco um pouquinho de óleo de linhaça. Que fica melhor para fazer essa colocação das tintas. Olha. Vem aqui. Puxo para baixo. Ficou esse escurinho? Pode deixar. Só não coloque esta aqui. Esta aqui começa aqui. Certo? E esta um pouquinho mais para baixo. Que um lado, este lado, não seja igual a este. Então, põe aqui assim e puxa para baixo. Veja que aqui termina em nada. Quando chega mais aqui para dentro, também termina só com um leve toquinho. Imperceptível. Para mim, isso já está, já está legal. Agora, vamos fazer o copinho. Carrega bem o pincel de tinta fluorescente e vai dando pinceladas. Esta pétala é muito importante. E mais tarde, dá para voltar, clarear mais. E esta tem que ficar bem clara para que tenha bastante volume. Atenção agora, que eu pego a tinta só na pontinha do pincel. Olha o movimento que eu faço. E daí faço assim. Repetindo para fixar. Assim, duas pinceladinhas e aqui continua escuro. Vem aqui e faz isso daqui. Cuidado, continue deixando esta parte aqui bem escurinha. Não vem com a pincelada inteira aqui. Vem só até a metade dela. Se for o caso, use o dedo. Aqui faz outra pétala. Olha com o pincel na lateral. Faz isso daqui. Chegando aqui. Faz assim e assim. Vou repetir a pincelada. Quando eu vou fazer uma pincelada mais fina, eu utilizo o pincel deitado. Nessas pinceladas que eu estou fazendo agora, são pétalas pequenas. Mas, eu uso o pincel deitado. Nada muito definido. Só mais tarde que eu voltarei para fazer mais alguns detalhes. Faz uns risquinhos nessa parte bem escura. Aqui dá para puxar um pouquinho mais. Agora, vamos para a rosa que ficará atrás. Pincelada forte no início e vai tirando o pincel da tela ou do tecido para que fique o final praticamente esfumado. Nesse meu olhinho, leves pinceladinhas, procure fazer mais escuro. Aí, já fazendo o copinho, do mesmo jeito que a outra rosa, só que aí vai ser um pouquinho mais escura. Esse detalhe na parte, na borda, vai ser um pouquinho diferente da outra. Eu pego isso aí e volto a fazer a pincelada do copinho. Como se fosse uma pétala tortinha com uma borda. É essa impressão que vai ficar. Dentro do copinho, sempre faço as pinceladas bem pequenininhas. Já definindo as pétalas, note que eu vou com o pincel reto. E daí, agora, eu vou dar uma pincelada. Aí, olha como vem essa pincelada. Ela é feita com a lateral do pincel. Para que fique um pouquinho mais fina. Nessa parte escura, são poucas pinceladas e nada muito aparente. Tem que ser como se ela estivesse muito lá atrás. É desse jeito que você vai dizer, essa rosa está atrás. Você vai olhar para a sua pintura e saber que essa rosa não é a rosa principal. A rosa principal é a anterior. E ainda eu digo que mais tarde eu voltarei para fazer os detalhes que eu chamo de ajuste fino para todas as pinceladas da rosa que eu fiz anteriormente e dessa. Sempre tem alguma coisinha para fazer. Se você está mais perto dessa claridade, pode vir com um pouquinho, umas pinceladas. Vou dar os ajustes finais nessas duas rosas. Eu não gostei desse ladinho aqui. Eu vou abrir mais uma pétala aqui. E puxo. Agora eu vou usar um pincel número 2. Para fazer os detalhes aqui dentro. Com o mesmo pincel, eu pego um escurinho. E vou fazer os detalhes embaixo dessa pétala aqui. Essa parte já veio para frente e deixou essa pétala bem para baixo. Sempre trabalhando com o sépia. Esses detalhes que eu estou fazendo agora são os detalhes que eu acho mais importantes. Porque na hora de definir a pétala, nem sempre fica do jeito que a gente quer. Então, são dicas de claro e escuro que servem para qualquer tipo de pintura. Qualquer coisa que você quer que deixe na frente, utilize o escuro atrás. Luz e sombra é muito importante. O mais importante é que isso pode ser feito depois da pintura pronta. Agora eu vou dar claridade a essa rosa. Estou usando o pincel número 2. Veja como que eu faço essas pétalas que estão aparecendo só a pontinha. Aos poucos, e dando essa claridade, você vai deixar a sua rosa mais bonita. Olha a pinceladinha, você puxa e faz uma leve menção para o lado esquerdo e para o lado direito. Porque ela está vindo lá de trás e não está aparecendo muito. Só está aparecendo a pontinha dela. E vai fazendo alguns detalhes. São detalhes preciosos e minúsculos que vão fazer toda a diferença. Ainda tem alguns lugares que eu vou escurecer um pouquinho mais. Você já verá que nesse copinho, por exemplo, eu vou dar um escuro que vai fazer toda a diferença. Essas pinceladas mais claras são as pontas das pétalas que estão vindo lá de trás. Por isso que eu estou dando a claridade. E faz uma diferença depois incrível. Eu estou falando que eu estou utilizando o número de pincel 2, só que na realidade é um pincel de maquiagem. Mas é equivalente ao pincel de cerdas macias número 2. Olhe como leves pinceladas fazem a diferença. Nessa parte que está em cima da rosa escura, olha como fica bem mais clara e ela fica mais para a frente. Fica mais aparente. Agora eu vou pegar o sépia, porque eu vou escurecer em uma parte muito importante. Presta atenção de fazer junto a pincelada da parte superior e não tirar a claridade da parte inferior. Que essa parte inferior, apesar de ter esse escurinho abaixo dessa pincelada, essa parte inferior tem que ficar com volume. Mesmo que dê um volume como eu vou fazer agora, é dessa forma que ela fica mais gordinha aí. Então, não vamos perder esse volume. Continuo dando um escurinho onde é necessário. E agora os ajustes finais dessa segunda rosa. Dou um pouquinho da claridade nessa pétala para criar mais volume. E venho com o pincel de maquiagem, o número 2, de certas bem macias, para fazer alguns detalhes. Essa parte onde tem mais luz, dá um pouco mais de claridade. Eu tentei mostrar como eu faço as minhas rosas, tá? Mas com certeza você vai fazer rosas parecidas, ou como eu sempre digo, o importante é que você tenha a sua personalidade nas rosas. O que eu dou é simples dicas de pinceladas soltas, pinceladas livres. É o meu jeito de pintar e eu espero que você goste. Coloca no comentário o que você achou. Deixe um ok para mim, um joinha. Eu agradeço de coração se você fizer isso. E se tiver alguma dúvida, escreva que eu respondo aos comentários. Muito obrigada. Vou fazer alguns detalhes dos botões. Não vamos esquecer dos botões. Sépia e um pouquinho de verde, que eu vou fazer agora os espinhos. Eu pego o pincel na lateral e puxo um fininho. Nesse momento eu estou utilizando um filete para fazer esse detalhe. Eu faço pouquíssimos espinhos. Só porque a roseira tem espinhos. Mas eu não gosto muito de fazer espinhos, não. Então, eu faço a espinha, que é o tom mais escuro da rosa. Faço um redondinho. Para baixo. E um para cima. Deixo as laterais abertas. Um branco. E venho fazendo uma linha aqui assim. Essa linha ficou um pouquinho grossa. Pego o vermelho. E coloco no centro. E o pontinho da rosa. Tem mais de sépia embaixo. Vou fazer outra nessa pétala aqui. Sépia no pincel bem fininho. Puxo um pouquinho para baixo. E aqui também. Ainda com o pincel filete. O meu não está tão fino. Então, já vou dar o recurso de como fazer. Volto com o vermelho. Para dar uma claridade no meio. Coloco um pouquinho mais de sépia na parte de cima. E já venho com o pincel para dar a gotinha de branco. Esse pontinho é por onde passa a luz. Agora uma gotinha na folha verde. O sépia, que é o tom mais escuro que eu utilizei para fazer a folha. É como se fosse uma bolinha deixando abertas as laterais. A parte de cima puxa para baixo e a de baixo puxa para baixo. Vem com um filete branco. Logo eu vou colocar um verde inglês. Que é para dar a transparência na gota. E um pontinho branco. Voltarei com o verde inglês. Para deixar essa gota mais transparente. Pintura terminada. Só falta a assinatura. Eu espero que você tenha gostado. Que você tenha curtido o vídeo. E gostado da composição. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.